Abertura Abertura Ali é o banho dele Vamos ver ela por cima, mamãe. Ela por cima é melhor. Olha ali, olha ali. Ai, gostoso. Ela está nadando. Olha ali, olha ali. Ele bateu, ele bateu e olhava. Será? Pega o encosto lá e solta aqui. Olha, fica olhando. Ai, meu Deus doente. Ela pode me fazer charme aqui, não está vendo? Eu vou me dar uma gravada. Viu, Théo? Que lindo. Ai, minha mãe, eu estou sofrida. Vai lá, dê, eu pegar o gato. Vai lá, vai lá. Não, não. Não? Que suficiente. É tudo foto de zoológica agora. Agora só de zoológica. Calma, mãe. Calma, filho. Não, ele não vai vir aqui. A mãe está segurando. Olha lá, vai lá. Por que que não doce a coca? Ah. Vai lá. Ah. É tudo bom.